E aí galera, beleza? Seguinte, faz tempo que eu não faço vídeo, mas agora eu voltei. Já tô até montando aqui um estúdiozinho aqui atrás. E vamos lá. Vamos direto pro assunto do vídeo, né? O rádio. Alguns de vocês sabem, eu tinha um Taranis. Entendi. Voltei a voar agora e peguei um Flysky. FSI 6. E eu vou mostrar pra vocês basicamente o que eu fiz. Tipo, essa da bateria interna. Enfim. Vamos lá pro vídeo. Beleza, vamos lá. O rádiozinho. Primeira modificação. Coloquei bateria interna nele. Ou seja, eu tive que aumentar um pouco o espaço interno, né? Porque não cabe duas baterias aqui dentro. Então o que eu fiz? Imprimir essas extensões, né? Passei a dremia aqui dentro. Furei e tudo, né? E colei esses dois aqui. Então tem uma bateria aqui e uma bateria aqui. Inclusive ajuda pra mim até na pegada eu preferi. Porque eu acho esse rádio muito fino. Eu não curto muito disso. O peso e a finura dele. Isso aqui já ajudou bastante. Com a questão da grossura dele, né? Isso daqui é o quê? Sensor de bateria aqui. O pessoal usava isso daqui. É conhecido como beeper, né? O pessoal usava muito esse aeromodelo pra saber quando a bateria tá acabando, né? Esse é pra ligar e desligar. Porque às vezes você tá voando e ficar com um barulhinho apitando porque a bateria tá fraca. Não é legal, né? E eu botei pra ele apitar bem antes do que o crítico. Então se eu precisar desligar ele durante o voo, eu desligo. E pra não ficar consumindo a bateria, esse LED, enquanto tá guardado, né? Ele mostra certinho cada célula quanto que tá. Essa chave que eu coloquei aqui em cima. Serve pra quê? Bateria interna, bateria externa e pilha. Beleza, isso daqui, vamos lá. Isso daqui é pra eu colocar um módulo, que eu comprei um R9M. E... O que que eu fiz aqui? Dá até pra ver aqui. Eu lixei daqui pra baixo, tudo pra ficar rente, né? Aqui vão passar os fios do módulo. Ainda não finalizei, mas aqui vão passar os fios do módulo. Pra ligar e desligar o módulo vai ser aqui. Simples. E aqui é o quê? Aqui é pra conectar uma bateria externa. Eu coloquei pra ser somente a T2S, porque é a mesma bateria do meu óculos. Então, se eu precisar, eu uso a bateria do óculos aqui. Mas eu ainda mantive... O suporte de pilhas. Porque vai que acontece alguma coisa. Sempre é bom ter, né? Esse daqui é pra poder prender a bateria externa aqui na área do... Das pilhas, né? Esse é uma coisa que tá me incomodando e eu quero arrumar. Fazer um jeitinho melhor. Pra carregar a bateria interna, né? Eu penso em colocar um conector tipo esse daqui. Em outro lugar. Não sei aonde ainda. E um conector desse de parafusar aqui. Em algum lugar também. Outra coisa que eu fiz aqui. Foi essa chave bem aqui. A única coisa que eu fiz com ele foi inverter. Peguei ele lá dentro e girei ele. Por quê? Porque pra mim eu não tava curtindo ter que armar ele empurrando... É... Armar ele puxando e desarmar ele empurrando. Porque quando eu seguro o rádio, eu seguro ele assim. Então, qualquer emergência que tiver, é muito mais fácil fazer isso do que eu ter que puxar meu dedo pra cá e fazer isso. Então é isso, galera. Um videozinho bem rápido. Só pra mostrar mais ou menos o que eu já fiz nesse rádio. Eu vou fazer um vídeo específico pra cada coisa. Pro módulo, pra bateria. Como fazer o circuitozinho da bateria. Como fazer o circuito de checar a bateria dentro do rádio já embutido, né? Vou fazer tudo certinho. A bateria eu vou demorar mais um pouquinho porque eu ainda quero achar um jeitinho legal daquela questão do fio que eu falei, né? Deixar ele embutido e não aqueles fios pra fora. E é isso. Aguardem os próximos vídeos que vai ter.